Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, dia 22 de fevereiro, eu trago aqui surpresas para vocês. Vamos falar do 14º salário, primeira parcela. Você é aposentado, você é pensionista, vai trazendo aí para mim as informações de onde vocês são, qual benefício você recebe, porque a gente tem aqui várias novidades. Eu vou trazer aqui para vocês 5 notícias, gente. 5 notícias de utilidade pública para todos vocês. Essas notícias são extremamente importantes porque vai impactar a vida de vocês e eu vou trazer aqui a respeito de um pronunciamento também do governo Lula, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês o que vocês precisam saber. Eu vou trazer aqui as novidades, eu vou trazer aqui para vocês essas 5 notícias e tem uma notícia muito boa, tá? Que eu vou compartilhar. Tem uma notícia aqui maravilhosa que eu vou trazer junto. Então, já fique atento aí. Comenta para mim aí de onde você fala, de qual cidade, de qual estado. vão comentando aí. Eu vou trazendo aqui agora as informações, eu vou trazendo aqui as novidades, né? Eu vou começar com uma primeira notícia que é muito boa, uma primeira notícia que é muito importante aqui para vocês. Só que antes de eu trazer, eu quero convidar rapidamente você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal. O Alô NSS é um dos maiores e principais canais de previdência social do país. O nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação, previdenciária e também sobre outros direitos que vocês podem ter acesso e ainda não conhecem. Informação é poder, informação é dinheiro quando se trata de benefícios do governo. Então, se inscreve aí, vem fazer parte dessa família do Alô NSS. também aproveito para convidar você aí a seguir a nossa página no Facebook. O Alô NSS está nas principais redes sociais, pronto para levar informação onde você estiver. E lá no Facebook, a gente tem um grupo de apoio para tirar dúvida entre os inscritos. Então, é importante vocês aí participarem, tá? Eu vou trazendo aqui para vocês essas novidades, eu vou trazendo para vocês essas informações. É muito importante vocês interagirem aqui junto comigo para vocês ficarem por dentro de tudo e eu vou trazer aí essas novidades, essas informações para vocês, tudo bem? Bom, gente, bora lá então para o que interessa, bora para as informações, bora para o que eu vim trazer. Aproveito para dar um recado rápido. Você que precisa de empréstimo consignado, né? Você pode contar com o nosso canal. O Alô NSS faz toda intermediação bancária gratuita para você. Então, se você precisa de empréstimo, a gente vai te ajudar a conseguir esse empréstimo em segurança. Está tendo muita tentativa de golpe pela internet, em próprias agências físicas e o Alô NSS está aqui para te ajudar para fazer com que você consiga ter o crédito consignado em conta sem precisar cair nas mãos de bandidos, sem correr o risco de cair nas mãos de pessoas mal intencionadas, de ter venda casada embutida no seu contrato. Então, se você quer contratar em segurança, fala com quem entende do negócio, com quem pode te ajudar de verdade. Por isso que o Alô NSS está aqui. A gente atende de segunda a sexta, das nove às dezoito horas e a nossa equipe vai te ajudar para você conseguir em segurança. Esse serviço é 100% gratuito, tá? Você não tem que repassar valor nenhum para ninguém. É de graça, a gente não cobra valores para te ajudar, tá bom? Além de você ter toda essa assessoria, esse acompanhamento exclusivo aqui do Alô NSS, você vai estar aí protegido, porque a gente está, é a gente que vai digitar sua proposta, é a gente que vai acompanhar até o valor cair na sua conta. E é 100% seguro, você pode confiar, você pode contar com a gente, a gente está aqui para isso. Então, chama que a gente te ajuda. Eu aproveito para agradecer a todos, né, os mais de 30 mil inscritos que já confiam no nosso trabalho e já contrataram o empréstimo com a ajuda do Alô NSS. E se você também quer, é só você chamar. O link do WhatsApp da equipe está aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Agora vamos trazer a nossa charada do dia. A charada é um momento de entretenimento, mas também é um momento de qualidade de vida. Já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo o mal de doenças mentais, como o próprio Alzheimer. Por isso que eu sempre coloco aqui no boletim da manhã a charada e eu peço o apoio de vocês inscritos de compartilharem uma charada que vocês conhecem, tá? Então, coloca aí nos comentários qual é a charada que você conhece, qual é a charada que você gostaria de contribuir para ajudar outras pessoas também estimular a mente. Deixa aí para mim nos comentários. E hoje, o agradecimento especial vai para o José Alves Borges, que é inscrito do canal, ele sempre participa desse quadro, ele sabe a importância que é. E vamos ver se a gente acerta. Então, gratidão aí, José. Obrigada, viu, querido, pelo envio da charada. O que é o que é? Se alimenta pela boca e derrama do lado. Se alimenta pela boca e derrama do lado. Sabe o que é? Responde aí, não é difícil. Quero ver você acertar. Enquanto isso, eu vou trazendo as notícias e já já eu trago a respeito aí da resposta. Vamos começar aqui com um assunto muito importante. Hoje, já mais pessoas já conhecem e já sabem, mas esse benefício ficou aí muito tempo sem ser conhecido, né? E eu vou explicar para vocês sobre o farmácia popular. Você sabe o que é farmácia popular? Você sabe o que significa esse programa federal para todo o Brasil, que é o farmácia popular? Inclusive, foi divulgado que o governo garantiu mais investimentos ao farmácia popular esse ano, em 2024. De acordo com a lei orçamentária anual sancionada pelo atual presidente Lula, em janeiro, o programa farmácia popular recebeu um investimento de 5,4 bilhões esse ano. No ano passado, o orçamento vigente era de 3 bilhões. E no dia 22 de dezembro, o Congresso aprovou o novo orçamento para o programa farmácia popular, quase duplicando esse orçamento, que assegura mais investimentos para o programa nesse ano. E um comparativo realizado entre os anos de 2020 e 2024, é possível perceber uma evolução nos investimentos destinados ao programa farmácia popular, né? Então, em 2020, foi 2,5 bilhões. Em 2021, foi 2,4. 2021 e 2022, 2,4. Em 2023, foi 3,1. E agora, 5,4. Então, ele dobrou nesses últimos 4 anos. E esse programa, gente, ele ajuda muitas pessoas com os valores dos remédios, para ter uma saúde melhor, uma vida digna. Exatamente esse é o programa farmácia popular do Brasil, que na realidade é um programa do governo federal, que visa complementar a disponibilização de medicamentos básicos utilizados na atenção primária à saúde. Por meio de parceria com farmácias e drogarias de rede privada, o governo insere dentro dessas farmácias, que topam ser parceiras, o programa, e ele leva até elas os remédios para distribuir de forma gratuita ou de forma subsidiada pela população. A população, para ter acesso a esses remédios, elas têm que ir até essa farmácia privada, que é parceira do programa, e lá elas apresentam um documento com foto, a receita médica, e se o remédio for parte do programa, ele vai pegar o remédio gratuito ou ele vai ter o desconto do subsídio, tá? Dessa forma, além dos postinhos de saúde, que são as unidades básicas de saúde, vocês também têm as farmácias municipais e vocês também têm as farmácias e drogarias que são credenciadas com o programa. Então, não é só no postinho, não é só nas farmácias municipais, você pode conseguir remédio gratuito ou com subsídio, também na farmácia, às vezes, que é do lado da sua casa, que é uma rede privada, mas que se credenciou o programa e disponibiliza esses medicamentos gratuitos para o tratamento de diabetes, de asma, de hipertensão. Então, vale a pena conferir os medicamentos e as farmácias perto de você e você se utilizar desse benefício, tá? Uma dica é você olhar sempre a receita, pesquisar se o remédio que você precisa existe no programa Farmácia Popular para ganhar aquele desconto à gratuidade, tá? Um outro ponto, se você tem um dessas doenças que eu citei, você pode conseguir, inclusive, também, esse remédio, às vezes, substituindo sua receita com seu médico. É só você perguntar, olha, o remédio que o senhor receitou não faz parte do programa Farmácia Popular, mas tem um para tratar a mesma causa que faz parte do programa. A gente consegue substituir a receita? É só perguntar, gente. Perguntar não custa nada. Então, pergunta para o seu médico se ele substituir a receita. Você pode, aí, conseguir, né, o medicamento, às vezes, de graça, de graça, perdão, e com desconto. Além das farmácias populares, é importante você saber esses medicamentos e já se preparar. Por isso que eu separei uma lista aqui, que, por enquanto, né, ela é a lista válida e isso pode mudar. Então, quando vocês olham aqui, além das farmácias populares, né, vocês conseguem aqui. Então, vamos lá. Para tratamento de asma, patologia de asma, os principais remédios, tá aqui o brometo de hipratrópio, tem aqui o dipropionato de beclometasona, né, vocês têm o sulfato de sabutamol. Então, são esses três remédios disponíveis de vários miligramas aqui, como vocês estão vendo na tela. No caso, para diabetes, tem o cloridato de metformina, tem o cloridato, tem o glibenclamida, tem o insulina, né, então são os principais remédios que você consegue de graça. Isso aqui é de graça, tá? Para hipertensão, você tem pressão alta, problema de pressão, tem aí o atenolou, tem o bezilato de anlodipino, tem o captopril, o cloridato de propranolou, hidroclorotiazida, losartana potássica, maleato de enalapril, o espironolactona, furosemida, o sucinato de meteprolou. Então, você consegue esses remédios. O seu é um desses? Anticoncepcional, né, então anticoncepção, tem o acetato de medroxiprogesterona, tem o etiniliestradiol, tem o noretisterona, tem valerato de estradiol, então tem os remédios aqui, osteoporose também, tem o alendronato de sódio, então assim, são vários, né, eu poderia ficar falando aqui um monte de remédios, mas esses são os remédios gratuitos. Com co-participação, tem remédio para dislipidemia, doença de Parkinson, glaucoma, incontinência, rinite, doença cardiovascular. Então, para dislipidemia, como vocês viram, tem o simvastatina, né, para a doença de Parkinson, tem o carbidopa e o cloridato de bencerazida, tem aí para glaucoma, o maleato de timolol, para incontinência, as fraldas geriátricas, para rinite, tem o budesonida, tem também o dipropionato de beclometasona, e para a doença cardiovascular, o dapagliflozina. Então, esses são os medicamentos gratuitos e os com co-participação. Então, gente, se você, precisa, está aí, né, está aí uma opção para você conseguir economizar. Muitas vezes a farmácia popular existe, as pessoas nem sabem que a sua existência. Vai comentando aí para mim, se você já utiliza o farmácia popular. Se o seu remédio entra, se não entra, você já conversou com o seu médico, se algum desses da farmácia popular pode te atender, porque é só substituir uma receita, gente. Se é fácil resolver, tem pessoas que não resolvem, porque não tem essa ideia de substituir a receita. Acha que o remédio que ela toma não pode ser substituído. E, às vezes, é só uma preferência do médico. O médico nem sabe da sua situação ferocera. E você conversa com ele e fala, olha, vai ser o mesmo efeito. O importante é ter o aval do seu médico, tá? Então, o farmácia popular, toda essa lista aqui, as farmácias credenciadas, também estão no site do governo. Então, não desanima, tá, gente? Vale muito a pena conferir as farmácias da sociedade que estão no programa, pesquisar e, se der, participar. É uma oportunidade que traz economia pro seu bolso. E tem uma novidade no programa Farmácia Popular essa semana, né? Que é a dignidade menstrual. Foi uma novidade que foi lançada, anunciada pelo programa, e que ganhou um grande destaque nacional pela sua importância. O Farmácia Popular incluiu absorventes, higiênicos, ao elenco de produtos gratuitos oferecidos pelo Farmácia Popular. A iniciativa fez parte do programa Dignidade Menstrual, criada pelo governo federal, e que visa garantir o acesso gratuito a absorventes para estudantes das instituições públicas de ensino, pessoas em situação de vulnerabilidade social extrema e pessoas em situação de rua. A ação reforça a importância que os investimentos destinados ao programa Farmácia Popular possuem e garante dignidade e qualidade de vida para as pessoas que menstruam. Com esse aumento de investimento, o programa ganhou uma força e potencializou as oportunidades para o mercado farmacêutico. E aí a gente viu que o Farmácia Popular agora distribui gratuitamente absorventes. Comenta aí o que você achou. Então vocês viram que o governo está trazendo novidades para o programa, está trazendo melhorias. Muita coisa ainda vai mudar mais dentro do programa e é importante ficar atento para a gente sempre estar por dentro do que está vindo porque às vezes uma das coisas que está incluindo serve para a gente, né? Então está aí informação de utilidade pública. Agora vamos falar a respeito da prova de vida. Vamos trazer aqui um assunto que pode bloquear o seu benefício de forma preventiva. E você tem que saber o que fazer para não ter esse bloqueio preventivo para evitar pelo menos ele, né? A mudança nas formas de efetuar a prova de vida no INSS confundiu muitos beneficiários que, confusos, acharam que não precisava mais realizar a prova de vida. De fato, a Previdência Social ela não exige, gente, a presença física do beneficiário nas agências bancárias. Contudo, ainda há a responsabilidade e a obrigatoriedade de manter os dados atualizados para que o INSS possa realizar a busca ativa e verificar as informações que ela traz dos beneficiários. Mas o que serve como prova de vida em 2024? Eu vou explicar aqui para vocês. E o que você deve fazer se você receber a notificação? Ano, eu não recebi notificação. Será? Eu vou ensinar você também a como consultar se você receber a notificação. Então, nesse ano, serve como prova de vida qualquer atualização no sistema do governo federal, possíveis verificações pela Previdência Social. Ou seja, se o beneficiário votar nas eleições, haverá atualização no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Se você tomar vacina ou se consulta pelo Sistema Único de Saúde, que é o SUS, vai ficar atualizado lá no sistema de saúde do governo federal. A data referência para a prova de vida continua sendo a do mês do aniversário do beneficiário. Ou seja, como que funciona hoje a prova de vida? Após o mês do seu aniversário, a Previdência Social terá 10 meses para comprovar a sua vida. Ela vai ficar fazendo uma busca nesses sistemas parceiros e vendo se você realizou coisas básicas, como tirar a segunda via de documento, se você sacou seu benefício por biometria, se você fez empréstimo consignado por biometria, se você passou em alguma consulta médica, se você passou presencial em algum órgão público para realizar algum processo documental, se você fez alguma dessas coisas, tirou habilitação, tudo isso entra como uma prova de vida, tá? Como prova de vida não, entra como indícios para a prova de vida, porque não basta ter feito só uma das coisas. O INSS às vezes precisa de mais de um conjunto de indícios para provar durante o período. E aí, se ele não localiza, o que ele faz? Ele te notifica. Foi o que ele fez. O INSS notificou 4,3 milhões de beneficiários através do INSS e pela rede bancária, avisando que não tinham sido encontrados dados que pudessem confirmar suas informações. Nesses casos, o INSS emitiu uma nota de que a notificação é apenas para conhecimento dos beneficiários de que ainda não foi possível realizar a sua prova de vida, mas não há necessidade de você se deslocar até uma agência bancária ou da Previdência Social. O próprio instituto vai realizar uma busca ativa, tá? Então, ele te notificou para saber que está pendente. Então, a partir da notificação, você tem 60 dias para provar que está vivo. Como? Através do próprio aplicativo meu INSS ou gobe.br. Lá vai ter a opção prova de vida. Realizar a prova de vida. Você vai fazer sua selfie para seguir as orientações da tela e vai concluir ela. Tem a opção de você fazer alguma ação por biometria. Mesmo não sendo obrigatório, se você quiser, você pode ir até a sua agência bancária realizar por lá ou numa agência do INSS realizar por lá. Porém, o INSS informou que não há necessidade de você fazer esse deslocamento até a agência bancária ou da Previdência, pois ele vai realizar uma busca ativa enviando até o endereço da pessoa após esses 60 dias da notificação um servidor público para provar que você está vivo. Por isso, a importância de manter seus dados atualizados. Porque se o seu endereço que está lá no INSS é diferente do que você mora hoje, o servidor vai lá naquele endereço, ele não vai te achar, ele vai notificar o INSS que você não mora lá e a INSS vai fazer o quê? Um bloqueio preventivo do seu benefício. Seu benefício será bloqueado, você não irá receber o benefício aquele mês para que você possa se justificar, atualizar seu cadastro para o INSS entender que você está vivo. Então, é assim que funciona. Ah, você nesses 30 dias não percebeu ou passou de 30 dias que ele fez o bloqueio, você não se tocou, depois que você foi ver que o dinheiro não estava na conta, o INSS vai suspender os seus pagamentos por até seis meses. Então, você vai ter mais seis meses para poder ir atrás do INSS e regularizar a sua situação. Se você não regulariza dentro desses seis meses, o que eu acho difícil, aí é só a pessoa está morta mesmo ou infelizmente está acamada em alguma situação que o familiar não foi resolver, não entende que ela recebe o benefício, não foi atrás e aí o INSS vai cancelar o benefício. Cancelando o benefício, quando a pessoa voltar, né, a Cia aí, ela estando viva, né, e for atrás, aí tem que solicitar o benefício de novo, dando entrada como se fosse a primeira vez. Só que até isso acontecer leva tempo, né? Você vai ter a oportunidade de você regularizar a sua situação e você, como eu disse, pode fazer a prova de vida online pelo meu INSS, tá? Contudo, o meu INSS só permite a realização da prova de vida online se você, beneficiário, tiver biometria cadastrada e pode ser no Tribunal Superior Eleitoral ou no Departamento Nacional de Trânsito, que é o DENATRAN. Para quem tem a biometria, haverá as instruções para fazer o reconhecimento facial. Com o procedimento feito e passado com sucesso, o beneficiário receberá uma mensagem de confirmação de que a prova de vida foi autorizada. Lembrete importante, não deixe de realizar a prova de vida e caso você não tenha feito nenhum procedimento que possa comprovar sua vida, fique ciente, que poderá receber uma notificação. Então, como que eu consulto, Ana? Lá, através do meu INSS, vai ter a parte de notificações. Clica lá e veja se tem alguma notificação falando sobre isso. Lá também tem a tela com a opção prova de vida. Então, veja como que está a situação. Sua prova de vida está ok? Está pendente? Está escrito lá como que está a situação. Então, você vai saber, tá? Ah, eu não sei acessar o meu INSS. Eu não consigo acessar o meu INSS ligando um 35. Por isso, tem uma central de atendimento. Em último caso, vai até a agência. Aí, se desloca. Eu acho que vale a pena até se deslocar quando você está falando do seu benefício para não ter bloqueado. Mas aí, fica a questão de cada um. Isso daí não é obrigatório. Beleza? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Agora, eu vou trazer a nossa charge do dia, nosso momento de reflexão. Olha só, estão acontecendo muitos vendavais e a pessoa fala, todo mês tem um dos meus bolsos que leva todo o meu salário. Gente, a charge mostra o que? O ciclone que teve no sudeste no país na última semana com ventos muito fortes assustando as pessoas. Mas diferente do vendaval que teve no tempo, a ironia utilizada é que as pessoas recebem todo mês um vendaval no salário, levando todo o dinheiro para longe. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham desse vendaval que leva o dinheiro de vocês? O que mais leva o dinheiro de vocês? É tudo que está caro? É alguma coisa específica? É os seus remédios? Vão citando aí nos comentários porque eu quero saber qual é o ciclone que está acontecendo nas suas finanças que está levando o seu dinheiro para longe. Por isso que o Alô NSS inclusive criou um curso chamado Planner da Riqueza e que eu deixo o link dele aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário para vocês poderem aí comprar. É um curso bem baratinho, menos de R$100 e bem acessível para ajudar vocês a conseguirem acabar com esses ciclones que ficam levando o dinheiro de vocês ou a minimizar ele. Então, o link está aí para ajudar. Eu espero que ajude, eu espero que você goste, você vai aprender muita coisa com esse curso e você tem sete dias para testar. Você não gostou do curso, acha que ele não deu resultado para você, não é o que você pensava, você pode pedir o dia de volta, tá gente? O objetivo é você ficar feliz, é você conseguir resolver essa questão financeira, tá? Agora, eu vou trazer aqui sobre os pagamentos do mês de fevereiro para você que recebe benefícios aí, né gente? Até um salário mínimo, preste atenção. Os pagamentos começam nessa sexta, dia 23 e vai até o dia sete de março. Então, vocês conseguem aí, né? ter o pagamento de vocês já a partir dessa semana, tudo bem? Para você que ganha acima de um salário mínimo, você também vai ter mudança, você também precisa aí se atualizar, né? Porque você começa os pagamentos dia 1º e vai até o dia sete de março de acordo com o final do NIS, tudo bem? Gente, agora uma coisa importante que eu queria compartilhar com vocês e que eu acho assim de extrema urgência, de extrema necessidade, vocês saberem, é a respeito de grana extra, né? A gente falou da charge aí, uma reflexão dos vendavais que fica levando nosso dinheiro para longe. Uma das opções que eu deixo aqui para vocês sempre é vocês conseguirem fazer renda extra. E como que você faz uma renda extra? Uma forma aqui é você vender geladinho gourmet. Geladinho gourmet é algo que as pessoas amam. Você coloca uma placa no seu portão, vende esse geladinho gourmet, você vai ver já pessoas chamando, batendo palma, querendo geladinho porque ele é muito fácil de vender. E o que que acontece? Esse curso, ele ensina você as receitas, mesmo que você nunca cozinhou na vida, você vai aprender a receita, você vai ver o quanto é fácil e você vai fazer, tem 90 receitas, né? Dos geladinhos. Você vai aprender a como precificar porque não adianta você gastar ali com os ingredientes e colocar um preço que não vai ser o preço que vai te trazer lucro de verdade, que vai fazer com que pague o que você gastou e ainda sobre para você poder comprar mais ingredientes e ainda tenha seu lucro. Então, é importante você saber disso, né? Então, você vai conseguir aí aprender esse cálculo que vai te ajudar. você também vai aprender a como calcular a margem de lucro. Então, além de precificar, além de aprender a economizar com embalagem, você vai aprender também a como fazer com que o seu geladinho, né? Ele te dê lucro. Você vai aprender a como vender, você vai aprender a como economizar embalagem, você vai aprender, sabe o que é melhor? Você vai aprender a como trabalhar um dia só na semana e vender a semana inteira. Essa é a parte melhor. Por quê? Porque você vai aprender as técnicas de conservação do geladinho. Com a técnica de conservação, você sabendo conservar, você não precisa ficar trabalhando todo dia, fazendo geladinho todo dia. Você pega um dia na semana e faz os geladinhos e aí fica vendendo a semana inteira. Então, você vai aprender tudo isso, gente. O curso, ele vem em formato de apostila justamente porque a maioria das pessoas que compram, que vendem, que estão tendo sucesso, são aposentados, são pensionistas, são beneficiários do INSS e muitos preferem imprimir, né? Preferem ter ali impresso para ter em mãos o material. Então, ele vem em formato de apostila que você pode usar pelo seu celular ou se você quiser, você pode mandar imprimir e ter aí o apostila impressa também. Então, não perca a oportunidade. Você também tem um teste de sete dias para fazer, né? Se você ver que não deu resultado durante esses sete dias, você tentou tudo que o curso passou e mesmo assim não vendeu um geladinho, não conseguiu pagar nem o curso, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Então, o desafio está aí para você ver que você não perde o seu dinheiro, mas você tem a chance de fazer uma virada de chave na sua vida. Então, o link está aí na descrição do vídeo e primeiro comentário. e agora atenção aos políticos e também vamos falar do 14º salário e NSS para os nossos queridos inscritos. Começando pelos presidentes de comissões que foram afetadas por vetos, eles prevêem a reação para garantir os recursos de emenda, tá, gente? Nesse ano de eleição aí municipal, né? A gente percebe um esforço desses políticos para eles conseguirem dinheiro e poder cumprir aí, né, algumas promessas para a campanha eleitoral. E o que que acontece? Além do fundão eleitoral que ele já tem, que eles podem estar usando aí, divulgando, né? E que foi um absurdo aprovar esses 5 bilhões de reais para fundão eleitoral que ele nem precisa justificar porque ele está gastando dinheiro, então, ele quiser gastar com bala, ele gasta, né? O que acontece? Os presidentes das comissões da Câmara dos Deputados afetadas pelos vetos presidenciais e emendas do orçamento esse ano disseram que os cortes prejudicam o próprio governo e avaliaram que os vetos serão derrubados pelo Congresso Nacional. Os vetos presidenciais, as emendas de comissões, né, da Lei Orçamentária Anual LOA de 2024 somaram 5,6 bilhões e de acordo com as consultorias de orçamento da Câmara e do Senado atingem principalmente ações dos ministérios. O total vetado equivale a um terço das emendas propostas pelas comissões que foi 16,6 bilhões e no caso de oito comissões como as de turismo, esporte, minas e energia os vetos atingiram 100% dos valores previstos nas emendas. O governo pode ainda recompor o orçamento a partir de remanejamento de outras áreas ao longo do ano por meio de créditos adicionais mas os vetos das emendas de comissão provocaram críticas na primeira semana de trabalho do Congresso Nacional. Então, gente, vamos acompanhar tudo isso. Eu vou trazendo para vocês o que eu estou vendo de novidade. O presidente Lula, ao vetar as emendas, justificou a necessidade de recompor o orçamento de programas importantes para o governo que tiveram parte de seus valores originais redirecionados pelo Congresso para as emendas. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, ele explicou na solenidade de abertura do ano legislativo que os vetos decorreram da necessidade de reorganizar a lei orçamentária. Abre aspas, nós recebemos um orçamento totalmente desorganizado. Tem dois vetos em especial que nós vamos debater na primeira sessão do Congresso que foi marcado para esse fim. O primeiro veto em relação ao calendário de pagamento de emendas e o segundo veto relativo aos 6 bilhões de emendas de comissão. Fecha aspas, adiantou o senador. E, enquanto isso, eles estão querendo as emendas deles para se bancar em eleição além do fundão eleitoral que eles já têm. Enquanto isso, o aposentado só quer ter um décimo quarto salário, algo que ele vem lutando desde o ano de 2020. E o deputado Pompeu de Matos vem fazendo o seu papel, ele vem fazendo a sua parte muito bem de cobrar, de não deixar o projeto ser esquecido, de lutar pelo décimo quarto salário. Ele tem mostrado a importância que o décimo quarto salário mesmo depois de ter passado pandemia tem para a população e é algo muito importante, né, gente? Isso aqui não é brincadeira, isso daqui não é ah, isso daqui é luxo que o aposentado está querendo, ah, isso daqui o aposentado já tem décimo terceiro, né? Para que décimo quarto? Gente, o aposentado se endividou. O aposentado teve que recorrer a empréstimo consignado e hoje a maioria dos aposentados estão ganhando metade do seu salário por causa de pagamento de parcela de empréstimo que teve que fazer para sobreviver. O aposentado são pessoas idosas, muita gente com deficiência, muita gente que não tem como conseguir um trabalho extra, uma renda complementar, então, ela precisou ir atrás de grana durante a pandemia para ajudar a sustentar até os familiares que ficaram desempregados. O aposentado não recebeu ajuda emergencial igual muita gente, igual taxista, igual caminhoneiro, igual pessoal do Bolsa Família, o aposentado não teve ajuda. Então, o décimo quarto salário ele é muito importante. As pessoas aposentadas estão aguardando a aprovação do projeto. Esse projeto ele tem total condição de ser paga. Quando eu vejo alguém, algumas pessoas ou até canais falando, não tem condição juridicamente de pagar, gente, essa pessoa não sabe nem o que está falando, porque olha isso, olha as emendas, é um grande exemplo, olha o Lula gastando mais de 60 mil em diária de hotel de luxo, olha o tanto que os políticos esbanjam nossos salários, olha o tanto de reforma tributária que o Lula conseguiu aprovar, arrecadação muito maior que ele está conseguindo, olha só, ele aprovou até o Minha Casa Minha Vida de graça para o Bolsa Família e o BPC, ele conseguiu aprovar a lei que vai começar agora em março já pagar, vai pagar nove mil reais, nove mil e cem para alunos do Bolsa Família, então o Bolsa Família já recebe seiscentos reais no mínimo, vai receber esses nove mil aí se tiver estudante em escola pública, então a gente vê será que realmente ele tem nove mil para dar para pessoas do Bolsa Família que já recebem também um benefício mesmo sem trabalhar e ainda vai dar esses nove mil para o aposentado não consegue dar um salário mínimo, para o aposentado não consegue dar uma dignidade, sério isso? Que vocês vão cair nessa história de que é juridicamente inviável pagar um décimo quarto? Gente, não caiam nessa, tá? Quem fala uma coisa dessa para vocês não sabe nem o que está falando a pessoa nem de política entende, porque se entendesse eu não falaria uma besteira dessa para o aposentado e pensionista incentivando o aposentado e pensionista a não cobrar, não lutar pelos seus direitos, tá? Isso é um direito de vocês, vocês não podem deixar as pessoas influenciar vocês negativamente em relação a projetos de lei, em relação ao que pode mudar a vida de vocês, porque o décimo quarto ele pode mudar a vida de vocês, tá? Então a gente cobra sim, a gente vai lutar sim, tá? Para encerrar o boletim, só uma novidade, agora o Banco PAN e o Itaú entraram no hall de instituições que oferecem descontos em serviços para aposentados e pensionistas que tem a carteirinha virtual do meu NSS, que é aquele clube de vantagens, né? Hoje tem o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Mercantil, Banco PAN e Itaú. Todos os beneficiários do NSS podem acessar o cartão virtual por meio do meu NSS e aí você gerou sua carteirinha virtual, acesse o site do Banco se você é correntista de um deles e veja os serviços que tem lá. Você pode ter desconto em farmácia, show, cinema, serviços, telemedicina, seguros, viagens e muito mais. Então acesse, veja e utilize, tá bom? E o que é o que é? Se alimenta pela boca e derrama do lado? Resposta é o bully? Um beijo para você, José Alves Borges. Obrigada pela charada. Comenta aí se você acertou, se você errou. Esse foi o boletim de hoje. Obrigada pelo carinho, pela audiência, pela atenção. Se você precisar do empréstimo consignado, não esquece que pode nos chamar. A gente está aqui para te ajudar, tudo bem? Fiquem com Deus. Até mais.